Em um minuto agora você fica por dentro daquilo que foi destaque no Brasil e no mundo. O Egito revelou ontem dezenas de novas descobertas arqueológicas incluindo dois túmulos antigos numa necrópole faraônica no Cairo. Todos os itens descobertos durante um ano de escavação jazem sobre um antigo recinto de pedra dentro da necrópole de Saqqara e datam da quinta e sexta dinastias do Velho Reino de 2.500 a 2.100 de Cristo. Mais de um terço da floresta amazônica pode ter sido degradado pela atividade humana e pela seca. O estudo aponta que os danos causados à floresta que abrange nove países são significativamente maiores do que se sabia anteriormente e constataram que o fogo e a extração de madeira sobre os efeitos de borda degradaram pelo menos 5,5% de toda a floresta entre 2001 e 2018. A presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu hoje ao Congresso que antecipe as eleições gerais para dezembro de 2023. A intenção é sair do atoleiro em que o país se encontra há sete semanas com balanço de 46 mortes. Manifestantes querem a renúncia de Boluarte. O país vive em terços protestos, bloqueios e problemas de escassez. Não há gás nem gasolina e só mantimentos não perecíveis.